Essa semana nós demos sequência nas reuniões e discussões sobre como o Campeonato Paulista pode dar exemplos positivos para a sociedade. E uma das opções que nós tratamos foi apresentar ao governo do Estado e ao Ministério Público um protocolo ainda mais rigoroso para que pudesse ser executado nas três rodadas durante o plano emergencial. Mesmo os protocolos antigos terem sido de extrema valia e importância durante esse momento de pandemia, nós acreditamos que seria importante oferecer algo a mais para que tanto o governo como o Ministério Público entendesse o real valor do que os clubes e a federação estão buscando, pensando no próximo literalmente. Esse novo protocolo, ele reduzia em 56% o número de partidas dessas três rodadas, do Campeonato Paulista como um todo, tanto da série, principalmente a série A3 e a série A2. Houve também uma redução de 70% do número de funcionários nas partidas, além do aumento considerável de testagem. Isso tudo garantindo ainda mais um processo rigoroso, onde a partida de futebol fosse um ambiente seguro e totalmente controlado. Nós, clubes e Federação Paulista, somos todos cientes da gravidade do momento que essa pandemia vem nos apresentando. Por isso mesmo, o protocolo que utilizamos desde o ano passado se demonstra totalmente eficaz e retira um ônus do Estado, transformando o clube em um agente direto de controle dessa pandemia. Isso é tão verdade que a taxa de positividade indicada pela OMS para o controle da pandemia é de 5%. E a taxa de positividade do futebol paulista foi de 2,2%, abaixo do índice recomendado pela OMS. A do Estado de São Paulo está acima dos 30%. Então, isso demonstra em fatos e números que o controle no protocolo de saúde é muito rígido e eficaz. Uma das preocupações dos clubes, e isso inclui a Internacional, é a melhor assistência e gestão dos seus profissionais no dia a dia. Nós estamos buscando algumas soluções, desde limitação de movimentação dentro das instalações do clube, com muitos profissionais da área administrativa trabalhando em home office. Além disso, nós temos o controle rígido sobre os atletas e profissionais de campo com testagem. E testagem não somente obrigatória para os jogos, mas também, em alguns casos, de forma preventiva. Isso faz com que tiramos um peso do sistema de saúde e controlamos os casos no futebol, dentro da nossa organização. Além do mais, tivemos situações no mundo onde a pandemia estava em uma situação muito mais grave, com lockdowns muito mais severos, onde as partidas de futebol não pararam. Isso devido realmente a esse compromisso de segurança e esse trabalho que o futebol faz de tirar o peso e a responsabilidade dos órgãos públicos, ajudando realmente a controlar a pandemia de uma forma eficaz, onde a maioria ou outros segmentos não fazem. Isso faz o futebol ser realmente um setor diferenciado nesse controle. A Internacional é muito consciente do problema vivido, mas também reforçamos o nosso compromisso no controle efetivo dessa pandemia. Isso, para mim, se consolida com os números que tivemos esse ano de nenhum caso positivado até o momento. E isso demonstra o nosso trabalho diário de controle e de higienização e seguir o protocolo rígido que determinamos. Nos motivando a seguir a competição da maneira que foi acordada, com os protocolos rígidos e com o compromisso de segurança dos nossos profissionais, dos nossos atletas, da nossa diretoria, para que a Internacional seja exemplo positivo para a sociedade.